A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não pode me dar para a perla de lá. É um momento, é um momento, é um momento. Você não pode me dar um medo. Eu não posso dizer que eu não posso me dar um medo. Onde está a terra? Eu quero trazer você lá de skate Nada a ver mesmo de skate Nada a ver mesmo Eu acho feio quando passa aquela menina ali na ponta e diminui o skate debaixo do braço Não, mas eu quero brincar aqui É, eu sei, não é? Gostar mesmo, peça outra coisa, vá ou lhe dou Faça um esforço, lhe dou Tire esta cabeça dela Eu acho que é um esforço feio Eu vou dar uma vez que eu já estou aqui Eu vou dar uma vez que eu já estou aqui Eu vou dar uma vez que ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Vai com ela, Natália Eu também, não é? Como? Vai com ela, só sushi lá Não, eu vou dar uma vez que ela vai para saibras Ela não esqueça de sushi Ah, a saibras tem sushi Vai com ela, então Vai com ela do saibras 29 Vai para ela Vai e fala para ela Ah, tem rodinhas de sushi Você já viu? É bom Eu não comi não, né? Quando eu fui para lá, rodinhas de carne e comer sushi Mas... Vai ter para a pessoa servir ou ele serve? Não Não Você se serve Sim Lá tem uma bancada Aqui está, fica cheio de sushi em cima da bancada Ah Aí você vai e se serve Ah, se for é bom para ela E aí você vai e se sabe E aí você vai e se vê Música 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 e pegando aquelas cadeiras o pessoal que faz isso dá vontade de falar com a menina dá vontade de falar com a menina dá vontade de falar com a menina o pessoal que faz, que come o sofá sempre come Imparo Frecci encontrado sujeito 3 . 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 O que é a minha casa? 100 segundos Não, não posso não Tu vai com a minha casa . 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 Ele entrou dentro da agência de carros, aí tem um Opala da fila antiga, que não tem mais ele, tem carico de salário. Olha, o carro do cara, uma caminhoneta, ele entrou de venda da agência de carros, entrou pra agência de 100 reais. Ele entrou de vez que a caminhoneta dele ficou em cima de dois carros. Aí ele saiu todo balanhado, aí ele voltou, pegou o jovem dele e correu. Aí com cinco minutos chegou a polícia. O carro cheio com bebida na porta. O dono da loja chegou demais, tava lá. Tá vendo merda a polícia, tá vendo? A Marisa, eu passo hoje de manhã, foi ontem. Passou de manhã que o dono tinha mudado, não sei quem, lá na agência de carros. Tá resolvendo. Tá vendo, cada um bebida, 100 mil reais por ele, né? Ainda tá bom que foi só andando os materiais, pra se a gente tivesse tira da vida de Alvinia. Você, pô, quer beber, bebe, vai... Não anda do carro. Gosta nada do carro em bebê e voltar de táxi, velho. De táxi, ou quer beber, deixa o carro em casa. Quando eu vou sair de manhã que vou beber, eu vou chegar aqui, você não vai do táxi, velho. E se você sair com o carro, você sabe que se beber, você não fica do jeito que você é. E se beber, beber até um ponto que fique doido. Você ainda fica sóbrio. Aí, mas tudo é risco, né? Aí você pega uma, quando você bebe assim, pega uma Britz. Aí uma coisa pega outra. Mas o cara já tá um pouco aérea, aí como é que ele vai vir virando? Não vai lembrar. Já dividei um bocado. Divulei muita Britz já. Eu não vou me deitar cedo. Essa dor de cabeça minha todinha, porque eu não dormi de noite. De todinha. Tá toda essa mal-estar, essa dor de cabeça. Bora lá. Mal-estar, dor de cabeça, coisa ruim. Chega que eu fiquei doendo, velho. Mal dormida. Olha, eu durmo com a televisão ligada, mas não durmo com a pessoa em cima da cama fazendo bavada. Ele ficou com onde? Não, ele botou aquele fone no ouvido. Acho que ele tá risco também. Ele fica... Oh, meu Deus do céu. Eu me acordei onze e pouco da noite. Eu fui tu me deitar cedo. Onze não, porque eu cheguei, era meia-noite. Aí ele foi lá no meu quarto e pediu pra liberar a internet. Mas foi. Mas foi mais que isso que eu me acordei. Não, eu saí da tua cama de onze horas. Eu assisti lá os dez mandamentos. Eu tomei banho, mãe. Era quase uma hora da manhã. Não, eu assisti os dez mandamentos no teu quarto. Aí cochilei quando foi de onze horas e me acordei. Aí digo, porra, louca, não chegou não. Aí eu fui, voltei e me deitei na minha cama. Aí ele se deita e fica. Escutando o hino, bem baixinho, né? Aí eu fiquei. Aí botei o lenço, agarrei no som. Aí eu fui ao quarto dele. Hum, 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 hum. As pernas cruzadas. Você mudou na cama dele? Não, não acredito não, velho. Aí eu me levantei. Aí chovendo. Aí eu fui tomar um banho. Me deitei do sofá. Ele foi lá e... Quando eu tava cochilando, ele foi e desligou a televisão. Aí ele disse... Agora eu vou pra cama que ele vai do ruim. Aí quando eu cheguei lá, ele tá. Aí quando eu cheguei lá, ele tá. Por que ele ficou rindo? Hum, 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 hum. Aí eu disse... Aí eu fui de mim do sofá. Me acordei quatro horas da manhã. Eu odeio não que eu assisti filme de noite. Deixa eu ligar a televisão. Vocês vêm de ligar. Eu tô muito bonita. Quero ver de ligar. Ele vem. Oxe, quando eu vim... Acabei de editar uns vídeos. Era... Duas e meia da manhã. Aí eu deixei na cama. Quando eu fui... Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui lá perto do seu quarto. Ele tava na cama. Acho que tava som ainda. Eu vim dormir há três horas da manhã. Oxe, tá? Três horas da manhã. Sem som nenhum. Aí eu fico assim. Por que eu dou de cabeça? Por que eu não dormi? Você viu som? Eu tô abrindo a boca. Cheguei em casa e vou me sentar só vando. Eu vou pegar o filme que tem essa história. Depois de Moisés. Eu não sei. Porque os dez mandamentos não tem. Do rei. Do rei, né? Do rei brigando. Pra tomar as terras. As terras de Canaã. E as terras de Canaã. Daí, né? Aqui. Me dá cumpra aqui. Aí Moisés não vai com o povo dele pra lá. Deixa eu ficar fio. Não, só para esteja. Então do rei.